Bom dia, irmãos e queridos, nesta terça-feira, dia 24 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 31 a 35. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A família de Jesus é constituída por todos aqueles que fazem a vontade de Deus e somente por eles. A vontade de Deus, a prática da vontade de Deus, nos torna um outro Jesus, uma só coisa com Jesus. Somos mais que irmãos dele, somos o seu corpo. Muito meditamos sobre isso e sempre ficamos boquiabertos diante dos efeitos da vontade de Deus. Existe a grande vontade de Deus sobre a nossa vida e existem as pequenas vontades de Deus, do nosso dia a dia, que nos conduzem à grande vontade, que se chama vocação. Os apóstolos seguiram Jesus até o fim. Essa é a grande vontade de Deus. Mas fizeram isso caminhando atrás de Jesus. Cada passo era uma pequena vontade de Deus que construía a grande. Da mesma forma, nós devemos verificar se o nosso dia a dia, os nossos pequenos passos, estão conformes à vontade de Deus sobre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então ele dissera, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faça a vontade de Deus, Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Quem faça a vontade de Deus, Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesses dias meditamos muitas vezes sobre a vontade de Deus e hoje o faremos partindo do Evangelho que a liturgia nos propõe. Realmente, praticar a vontade de Deus constrói um laço, um vínculo de sangue com Jesus. Esta palavra, obviamente, não foi escrita para menosprezar Nossa Senhora, a mãe de Jesus, sendo que ela é a criatura humana que mais praticou a vontade de Deus. Portanto, aquela que está mais ligada a Jesus. Quem faz a vontade de Deus, Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus entende dizer, Maria é minha mãe, não somente porque me gerou, mas sobretudo porque faz a vontade de Deus. Maria se consagra à vontade de Deus desde a concepção de Jesus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade. Na verdade, ela fez isso desde o seu nascimento e o confirmou em cada etapa de sua vida. Quem acolheu a vontade de Deus mais do que Maria? Maria é mãe de Jesus duas vezes, uma no plano natural humano e uma no plano espiritual, graças ao fortíssimo vínculo espiritual que a unia a Jesus, seu filho natural, com tudo o que isso comporta. Mas continuando este caminho, é possível entender mais coisas. Não devemos ter inveja de Maria e do seu grande chamado a ser a mãe humana do Filho de Deus, porque nós também podemos criar um vínculo de sangue com Jesus, ser pai e mãe irmãos dele, se abraçarmos a sua vontade com todo o nosso coração. Realmente, irmãos, deveríamos viver apaixonados pela vontade de Deus, porque é ela que nos torna íntimos de Jesus, íntimos do Pai e do Espírito Santo. Nunca podemos esquecer que todo o mal que existe neste mundo foi originado do não à vontade de Deus. Deus, o Pai Criador, havia colocado à disposição do homem milhares de árvores frutíferas, verduras de todo tipo. Só havia pedido que não se comesse do fruto da árvore da vida. O ser humano, todos nós, não aceitando limite nenhum, fizemos exatamente o contrário. Deixamos as outras árvores de lado e fomos comer do fruto proibido. Pecado não foi tanto ingerir o fruto amaldiçoado, mas desobedecer a Deus que tinha pedido o contrário. A partir daquele momento, a vontade do homem se separou da vontade de Deus. O homem se separou de Deus por causa da sua vontade. E o que ganhou com isso? A morte, as doenças, as brigas, as guerras, a perca dos dons de Deus, sobretudo, a perca da familiaridade com Deus. Deus o havia criado para estar em comunhão com ele, para ser família com ele, fazer parte da família de Deus. E o homem virou as costas a quem tanto o amava. Portanto, quem faz a vontade de Deus hoje retorna ao paraíso terrestre, ou melhor, entra no paraíso celeste, que é ainda melhor. Quem faz a vontade de Deus recostura os laços com Deus. Volta a ser íntimo de Deus. Precisamos levar muito a sério quando hoje Jesus nos diz. Infelizmente acontece, com frequência, que uma pessoa coloca a sua vontade no mesmo patamar da vontade de Deus, ou até acima da vontade de Deus, e se acha no direito de escolher essa ou aquela. Mas nenhuma vontade humana é capaz de produzir o que a vontade de Deus produz. Nenhuma vontade humana cria laços de sangue com Deus. Nenhuma vontade humana cria alegria quanto a vontade de Deus. Nenhuma vontade humana nos realiza como a vontade de Deus nos realiza. Às vezes nos perguntamos por que ando tão triste e perdido? Por que a minha vida perdeu o sentido? Por que caminho, caminho, e parece que não saio do lugar? O motivo é que deixei Jesus fora da porta da minha casa. Deixei a vontade de Deus para trás e busquei as minhas míseras vontades. Desta forma, me encontrei sozinho, sem laços com Deus, sem ninguém a meu lado, perdido. Devemos entender bem que a vontade de Deus não tem como objetivo nos escravizar, tirar a nossa liberdade. Muito pelo contrário, é a nossa vontade que nos escraviza. O ser humano é escravo de suas vontades, como bem demonstra as drogas e os vícios, e muito mais escravos das suas vontades do que da vontade de Deus. precisa urgentemente libertar a nossa liberdade e nos livrar das nossas vontades escravizadoras. Pelo contrário, a vontade de Deus é o nosso mapa do tesouro. Ela aponta as etapas do nosso caminho. É impossível encontrar o tesouro que procuramos ser um mapa que nos conduz onde ele está. assim é a vontade de Deus. Ele nos conduz para o tesouro que tanto procuramos. Fazer a vontade de Deus é o marco da nossa vida, o ponto do qual parte tudo. Tirando isso, tudo cai. Não podemos tratar Jesus como um tapa-buraco que procuramos de vez em quando. Somos nós que devemos fazer a sua vontade constantemente e não ele a nossa. Irmãos, é isso mesmo. Devemos inverter o nosso relacionamento com Jesus. Passar do Jesus nosso escravo a nós escravos de Jesus. Como falamos, devemos abandonar a mentalidade de um Deus tapa-buraco que resolve os meus problemas e passar a um verdadeiro relacionamento com Deus, onde eu me reconheço filho de Deus, ovelha de Deus e quem comanda é Ele. Se eu procuro Jesus para ter uma prosperidade econômica, para ter muito dinheiro, para ter sucesso, então estou na contramão da fé. precisamos realmente nos converter e procurar viver o que Maria viveu. Eis-me aqui, sou a escrava do Senhor, aconteça em mim segundo a tua vontade. Isso é fé, entregar-se totalmente à vontade de Deus. A docilidade e a vontade de Deus é o que mais determina o nosso relacionamento com Deus e o que mais cria relacionamento com Deus. O Anauim, o pobre de Yavé, é aquele que se submete à vontade de Deus, aquele que tem como essência a submissão à vontade de Deus, como nos ensina o Antigo Testamento. Claro que esta é uma linguagem humana que define a renúncia às nossas vontades, mas, na verdade, custa mais a Deus ser nosso Pai do que a nós ser seus filhos, se bem refletirmos. Jesus pagou com a cruz ser nosso irmão e nós pagamos com as nossas pequenas renúncias o nosso ser irmãos dele. Nós renunciamos a tudo o que causa a morte e ele renunciou à sua vida por nós e morreu na cruz. Feliz de quem se apaixona a vontade de Deus, será o homem mais livre da face da terra e o mais feliz. Irmãos, vamos agora ler novamente esse trecho maravilhoso que nos revela esta verdade. naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então ele disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faça a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Podemos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais nos falam ao nosso coração. Amém. 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 Agora estamos preparados para escolher o nosso propósito que nos impulsione a viver a vontade de Deus com empenho durante todo este dia. O que Deus está me pedindo hoje? O que Deus está me pedindo para a minha vida? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Deus em nossa vida. Deus em nossa vida. Deus em nossa vida. Deus em nossa vida. Eis a serva do Senhor. Paz e alegria a todos. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Em teus aposentos, em minha alma habitar, no mais íntimo de mim, em ti mesmo vou ficar. No meu mais profundo, em minha alma teu lugar. Como entender meus caminhos. Se queres eu quero, se chamas eu vou. És a vida da minha vida, é em ti que eu sou. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Todo dia é um novo dia pra te amar. Te amar. Mais que ontem, no fim de hoje, um novo se fará. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Todo dia é um novo dia pra te amar. Todo dia é um novo dia pra te amar. Mais que ontem, no fim de hoje, um novo se fará. Vontade de Deus, és meu paraíso. Quem pode vencer a ti? Se queres eu quero, se chamas eu vou. És a vida da minha vida, é em ti que eu sou. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, meu paraíso. Um novo dia pra te amar. Mais que ontem, no fim de hoje, um novo se fará. Amém